Patrícia Piaça tá lá e vai mostrar tudo pra gente agora, Pathy, inclusive uma árvore também teria caído em cima de um brinquedo, né? Pois mesmo, inclusive eu tô aqui na frente desse brinquedo. Vou pedir pro André já mostrar pro pessoal de casa como ficou o telhado aqui do brinquedo de carrinho de bate-bate. Uma árvore, um pé de engar de cerca de 20 metros, a gente vê ali o tronco que restou dessa árvore, caiu em cima aqui do telhado do brinquedo. No momento dessa queda, o brinquedo já estava vazio, segundo o supervisor-geral aqui do parque, ele já tinha, estava começando ali o processo de evacuação do parque por conta da chuva que cai, inclusive é um protocolo que é seguido. A gente tá aqui com o Marco Túlio, né, Caixeta, que vai falar pra gente sobre isso. Como que foi? Foi uma chuva muito rápida, inesperada ali, mas o protocolo de segurança foi seguido e por isso ninguém se feriu. Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente. A gente tem um protocolo muito rígido aqui no Parque Mutirama de, em caso de chuvas, entravais, do parque ser esvaziado. Ontem, com aquela chuva, aconteceu exatamente como a determinação do nosso presidente, o Danilo, e infelizmente a árvore caiu e estragou o telhado deste brinquedo. São árvores muito bonitas, como todo parque, e as pessoas já estavam em processo de saída do parque, né. Hoje o parque vai funcionar normalmente, das 10 às 14, como é feito de quinta, sexta, sábado e domingo, e o protocolo continua rígido. Graças a Deus não tivemos nenhum ferido, foi apenas uma árvore, mas são situações na natureza que saem do nosso controle. O parque segue funcionando, com exceção, claro, aqui deste brinquedo específico que foi atingido pela árvore. Vai ser feito o reparo, tem conserto, vai ser feita uma avaliação, como vai funcionar? Bom, a notícia boa é que o brinquedo tem conserto, sim. O nosso departamento de engenharia já começou ontem a fazer avaliações e hoje devem começar os reparos. Eu creio que em 15 dias, talvez um pouquinho mais, o brinquedo volte a funcionar. Nós dependemos de algumas peças e será reformado e recolocado em uso muito em breve. Em relação à árvore, era uma árvore que vocês acreditam que estava comprometida ou não? Não, a árvore não estava comprometida. A árvore é uma árvore frondosa, bonita, saudável, mas a ventania de ontem foi uma ventania atípica. E a chuva, da mesma forma, foi muito concentrada aqui em cima do mutirama. Agora, a gente está num período de férias, muita gente deve passar pelo Parque Mutirama ainda, né? A entrada é gratuita, quantas pessoas são esperadas? E lembra pra gente o horário de funcionamento, as datas de funcionamento também. Sim, obrigado pela pergunta. Nós abrimos de quinta a domingo, das 10 da manhã às 16 horas. Nós temos tudo gratuito, o estacionamento, a entrada, o acesso aos brinquedos é 100% gratuito. Muitas pessoas vêm, trazem seus lanches, é um dia bom pra pessoa fazer o piquenique e é um passeio gratuito. Você pode fazer, a única despesa que a pessoa tem é o transporte dela pra chegar aqui. E nós estamos aguardando a todos de braços abertos. É um presente que a Prefeitura de Goiânia dá pra toda a população, a gratuidade desse parque. Venha, custeira o mutirama. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada pelas informações, Manu. Então, ontem mesmo essa árvore, ela já foi retirada por equipes da Comurg, né? O brinquedo, como os previsores disseram, ele vai ser consertado. A gente não tem um prazo pra isso, vai ser feita uma avaliação por engenheiros. E o convite tá aberto pro pessoal que tá de férias, tá passando pela cidade aí também, pra poder visitar o mutirama. A gente tem ainda alertas, né, de temporais. Isso pode acontecer. Então, quem tá por aqui, tá brincando, viu que o tempo fechou, tem um risco, é só sair ali pelas saídas, né? Os funcionários estão aqui pra auxiliar também, pra evitar qualquer transtorno, Manu. Obrigada, Pathy. Que bom que ninguém se feriu, né? E é bom a gente saber que existe, então, esse protocolo, né? As pessoas que forem ao parque mutirama, agora período de férias escolares, né? Já sabem, começou a fechar o tempo, começou a virar demais, vão ter que sair justamente por uma questão de segurança, né? Porque, afinal de contas, também, gente, com essa ventania toda, imagina só, são muitas estruturas altas, grandes, né? Então, se há qualquer tipo de risco, as pessoas têm realmente que sair ali da região. E o parque mutirama é um local que tem muitas árvores altíssimas, né? Aliás, é muito gostoso estar lá, a sombra das árvores é uma coisa muito gostosa. Muita gente vai pro parque mutirama pra curtir ali, né? Esse ambiente ali, nem tanto os brinquedos mesmo, pra curtir o ambiente, fazer um piquenique, curtir uma sombrinha. E aí, então, a gente já sabe desse alerta em relação a quando o tempo começa a virar pra começar a chover.